Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Luiz Carlos Gondim do Solidariedade. Muito bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia SP. Sempre um prazer conversar com o senhor deputado. É um prazer e principalmente quando a gente vem falar um pouco sobre saúde, sobre medicina preventiva, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e vamos discutir um pouco, mostrar para a população, principalmente com o avanço dessa doença, principalmente a dengue e o medo da chikungunya, o medo da zika, é muito importante que a gente possa discutir no plenário dessa casa como aqui na TV Alespe. O deputado Luiz Carlos Gondim foi à tribuna desta casa recentemente e trouxe uma preocupação a questão do avanço da dengue e a incapacidade do Estado, das prefeituras, do governo do Estado mesmo, em dizer não ao mosquito transmissor, ou seja, a falta de agentes vistores capazes de chegar nos locais que são os criadores. Deputado, o que mais chama atenção na reportagem que o senhor viu da Folha de São Paulo, quando fala do número infinitamente menor do que o necessário de agentes vistores que podem coibir o avanço dos criadores do mosquito da dengue? Pois é, hoje chamou a atenção a reportagem da Folha de São Paulo, onde mostrava que em algumas cidades nós temos um agente para cada 3 mil, 4 mil, um agente para cada 3 mil, 4 mil casas. E chamando a atenção isso em um município, principalmente no município pobre, que às vezes não chega o agente nesse município pobre, nós nos preocupamos como deputado, porque depois de instalar a enfermidade, os cuidados que tem que ter são muito maiores os gastos do que a gente poder prevenir. Incomparavelmente, deputado. Incomparavelmente. Agora, você imagina o seguinte, eu até cobrava que o governo fizesse um decreto para que, porque nós possamos, talvez, venhamos a encerrar os trabalhos dia 17, então, com isso, nós queríamos o seguinte, que o governo fizesse um decreto para a contratação de pessoas nessa luta de combate e de prevenção ao mosquito Aedes aegypti, como também a entrada dessas pessoas em residências ou terrenos fechados. Sim. E isso que chamou a atenção. Preocupação do deputado Gondim procede e segundo números publicados pelo jornal Folha de São Paulo, os agentes contra o Aedes aegypti são poucos se comparar do tamanho e volume das cidades e os casos. Vamos pegar aqui Campinas, deputado. 3.503, quer dizer, um agente para 3.503 imóveis, residências, galpões, fábricas. Ele não visita nunca. É, pois não tem capacidade. Não tem capacidade. Eu vou citar aqui outras cidades. Sorocaba também, um agente para 2.023 imóveis. A cidade de São Paulo, que tem 1.500 quilômetros quadrados, tem um agente para 1.650 imóveis. Guarulhos, o segundo município paulista em população 1.300.000 habitantes, tem um agente para 2.667 imóveis. Logo em seguida, vem depois de Guarulhos. Vamos lá, São José do Rio Preto, 1 para 537, Rio Claro, 1 para 3.461. Limeira, Limeira que teve uma grande infestação do mosquito, centenas, milhares de casos. 1 para 1.090 imóveis. Sumaré, 1 para 2.075. São José dos Campos, Vale do Paraíba, 1 para 1.103 imóveis. Catanduva, Catanduva também foi assolada pela Dengue, 1 para 984 imóveis. O Ministério recomenda um agente no combate para cada mil imóveis. No mínimo. No mínimo, no mínimo. E aqui a gente vê casos para um agente para 3.503 imóveis, como é o caso de Campinas. Ou se aumenta esse exército de agentes ou o mosquito vai ganhar. O mosquito que, inclusive, nós temos aí no videoal, o mosquito vai ganhar essa guerra outra vez. Pois é. Ou nós fazemos essa luta para que nós possamos aumentar os números de agentes, ou então, na realidade, o mosquito ganhará essa luta nossa. Então, hoje, nós temos não só a Dengue, temos a Chikungunya e a Zika. E a Zika, com essa suspeita da microcefalia, dando nas gestantes que são infectadas, justamente entre a primeira semana de gestação e a décima segunda semana. Ou seja, entre a primeira semana até o terceiro mês. Assim para as pessoas entenderem. Que é quando você pode ter alguma mudança genética ou numa má formação. E com isso, nós tivemos aí já no Nordeste vários casos de microcefalia. E aqui o caso que chega de microcefalia chama atenção para a gente, porque você não sabe se é uma má formação congênita, ou se é já uma paciente que teve a Zika, né? Todas preocupam, seja a Dengue pela quantidade de casos que aumenta exponencialmente, seja a Zika, seja a Chikungunya, todas essas doenças trazem sérios prejuízos à coletividade, deputado? Traz. Eu acho que o Oswaldo Cruz está se virando na cova, rapaz. Eu digo a todo mundo que é impossível. Porque nós tivemos uma coisa que nos aconteceu, que foi um desmatamento muito grande no estado de São Paulo. Está aí a tragédia da falta de água, né? Sim. E o que que acontece? E não a construção e permeabilização do solo. E não se tomou cuidado com as doenças que vieram para cá. Sim, que eram as cirvículas e vieram para os grandes centros. Para os grandes centros. E o mosquito migrou. E se adaptou muito bem à vida nas cidades, hein? Pois é. E se adaptou. E uma das coisas que nos preocupa é que atualmente se descobriu que o mosquito está se adaptando até a água suja. Que antigamente não deixe água limpa, não. Não deixe absolutamente nada que acumula água, me entendeu? Seja limpa ou seja suja, na sua casa ou no seu terreno. Como mudar uma cultura de descarte de produtos, o deputado bem conhece, nós já falamos em outras oportunidades. Quer dizer, aquela tampinha de garrafa, aquela garrafa pet. Desmanche. Pois é. Tudo isso colabora. Só que carros usados guardados. Nós ficamos muito tempo sem chuvas, mas as chuvas regulares estão voltando, deputado. Que venham, né? Que encham os nossos reservatórios. Mas elas também vão trazer novos focos do mosquito da dengue, deputado. Infelizmente, os casos vão se multiplicar. Pois é. Então, esses agentes têm que, justamente, eles têm que entrar em locais fechados. Sim. A população em si colabora, mas muita gente fecha os olhos. Enquanto a doença não chega, não se instala dentro do próprio lar, ele não abre a porta para o agente vistor. Pois é. Então, essa maneira de comunicar que o agente está ali para fazer o combate, como é que ele se identifica, para que não haja também um abuso e pessoas que são malfeitoras, que vão justamente se fazer de agente de combate à dengue e vai roubar uma casa. Muito bem feito o seu alerta. O deputado alerta aqui que, antes de abrir a sua porta para alguém que se diga agente vistor do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde, saiba muito bem identificá-lo. Se for o caso, ligar para os organismos que fazem o combate ao mosquito e o controle para saber se realmente aquele agente está credenciado, não vai abrir a porta para um malfeitor. Pois é. Agora, o governo tem que pôr isso na TV. Numa campanha permanente. Campanha, não importa. É um serviço de utilidade pública em todos os canais de TV. Porque a pessoa vai abrir, mas como é que eu sei que o senhor pertence a algum serviço da Secretaria da Saúde? Hoje, nós temos uma reunião de todos os secretários de saúde da Grande São Paulo, justamente discutindo o que eles podem fazer para que possa amenizar essa situação e fazer a prevenção realmente do Aedes aegypti e da dengue. A gente fala dengue, que é o principal, aqui na Grande São Paulo. E as conclusões eu não tenho ainda, depois da reunião feita hoje, a partir das 13 horas, mas isso chama muita atenção que os municípios, principalmente aqueles com maior dificuldade financeira, eles estão preocupados que eles não têm como combater. Até porque o mosquito transmissor, o Aedes aegypti, não respeita os limites municipais, não tem o mosquito de Mogi das Cruzes e o de Suzano. Ali os limites, não é verdade? Eles vão embora. Eles vão embora, exatamente. E é por conta disso que os prefeitos da Grande São Paulo, os 39 municípios aqui da Grande São Paulo, estão se reunindo para formar, digamos, uma força-tarefa. Uma força-tarefa juntamente. Agora existe a necessidade da participação do governo do Estado, isso através de decreto, permissão para que a justiça libere, para que se possa entrar em terrenos que sejam baldios, que se possa entrar em casas fechadas, que isso eu adverti muito no plenário, porque não adianta você só distribuir repelente para gestante. Aliás, fale a sua consideração, que o senhor levou na tribuna, inclusive, falando da questão das gestantes. É claro, é uma grande preocupação, o Zika vírus e os casos de microcefalia, mas parece que só arranha o problema, não chega ao fulcro, que é um combate efetivo ao mosquito transmissor. Não é distribuir repelente para quem está no primeiro, segundo, terceiro mês de gravidez, não é, deputado? Não, não é, eu acho que está mais barato se você fizer, contratar o agente, para que possa entrar na casa, principalmente nos quintais, olhar como é que estão aquelas plantas, se os vasos estão com areia suficiente, ver se não tem nada que esteja acumulando água e tomar todos os cuidados possíveis e necessários, porque, o que chama a atenção, um para-choque de carro, tinha um para-choque de uma rural, que ela é fechada, a rural, agora eu vi na cidade, e então acumula de água e a lavra ali, brincando ali na parte daquela tela fechada que segura o para-choque. O suficiente para acumular água. O suficiente para acumular água. Então, você tem que tomar todos os cuidados e dizer assim, puxa vida, o que você não puder, na realidade, virar de cabeça para baixo, você tem que pôr pelo menos em uma rampa que escoa, possa escoar a água. Agora, uma cidade como a nossa, um estado como o nosso, que tem aí, vamos dizer, milhares de depósitos de carros usados, e que possam estar acumulando água, porque pode ser um criador de mosquitos, de lavras... Você está falando de carros abandonados, mas o deputado Gondim poderia dar exemplo também de obras paradas, por causa da crise econômica. Crise fechada, crise econômica, isso existe muito, nós estamos com um problema sério. Agora, de que adianta o vizinho fazer, digamos assim, o morador, faz a lição de casa, ele vai lá, inspeciona os ralos, não permite que a água fique acumulada, ele limpa as calhas, tira folhas para não ficar o acúmulo de água das chuvas, ele faz a sua parte, mas o vizinho do lado não faz absolutamente nada, não troca um vaso de planta, ele não tira nem a água do cachorro que fica ali exposta, como fica, deputado? Como a gente poderia punir este que não faz a sua parte, não faz a lição de casa? Há como? Ou a maior punição é a doença? Para ele, ele tem que saber que a doença é grave. E eu lembro, eu estava em Capão Bonito, Capão Bonito, e por acaso eu estava com um mal-estar, e um problema de vômitos e diarreia, talvez alguma coisa que eu tenha comido, e eu fui até o hospital. Então, eu era o único que estava lá, que estava tomando medicamento, me hidratando por causa de uma gastroenterocolite. Os outros todos eram por causa de dengue. Agora, uma fila enorme que não tinha vaga para se chegasse ali um hipertenso, chegasse uma pessoa infartada, não tinha mais vaga para ninguém. Então, eu fiquei numa cadeira, tomando soro, e disse assim, gente, isso aqui é o maior exemplo que pode ter. Me dê uma vontade de tirar uma foto e dizer, gente, tome cuidado, porque o negócio é muito sério. Sim. Agora, deputado, e aquelas pessoas que são mais tolerantes, que muitas vezes até adquirem a dengue e suportam bem, e muitas vezes até o serviço médico não faz o diagnóstico preciso, e falam, é uma virose, volte para casa, volte a trabalhar. O senhor já deve ter ouvido muito relato de pessoa que virou estatística. Teve dengue sem saber. Sem saber. Ele está fora da estatística, né? Está fora da estatística. Pois é, o sistema de saúde está preparado para receber essa enorme quantidade de casos? Se você tem o diagnóstico comum, vamos dizer, os sintomas e sinais clássicos, você fecha o diagnóstico. Mas, por exemplo, no caso da Zika, muita gente disse assim, está com um prurídeo, uma coceira, um vermelhão no corpo, aí diz assim, ah, você está com alergia, deve ter sido alguma coisa. Você comeu camarão, você não sei o que, né? Dermatite de contato. Uma dermatite de contato. Sim, é o sol, a exposição do sol. Mas normalmente é alergia mesmo. E a pessoa volta para casa. Volta para casa. Estava com Zika e não sabia. Depois é que vem os problemas, que seriam alguma dor na junta, alguma cefaleia, me entendeu? Febre que pode acontecer. E tudo isso chama atenção. Então, hoje, o colega que está de plantão, principalmente o médico porta, o que é o médico porta? É aquele médico, quando você chega no pronto-socorro, ele aparece assim, por que você vem aqui? Ele diz, não, vem aqui porque eu estou com diarreia. Sim, um clínico geral que está ali para o atendimento. Eu estou com dor de cabeça, acho que eu estou com pressão alta, me entendeu? Então, aquele que faz a porta da triagem. Tome muito cuidado porque você pode ter um paciente com dengue, com chikungunya ou com zika. E você pode ter um diagnóstico, vamos dizer, que você não fecha, achando que é uma alergia, que é alguma coisa simples, dá um antialérgico e dá o paciente para casa. Sim. Me entendeu? Isso está acontecendo, pode acontecer, porque realmente os sintomas são muito parecidos com o de gripe, com sintomas de uma maneira geral. Deputado, fale também, o senhor deputado e médico, é importante que se faça o alerta, da automedicação. Não, a pessoa está com dores e vai lá e toma remédio em casa sem consultar o médico e de repente pode levar um agravamento, inclusive a óbito. Olha, hoje nós temos aí matérias orientando justamente que as pessoas não devem se automedicar. Nós estamos com um problema que dentro de 35 anos, provavelmente, não haverá mais nenhum antibiótico que faça efeito para algumas superbactérias que possam acontecer e se adaptar ao ser humano. Então, as pessoas estão tomando muitos medicamentos sem orientação e se automedicam. E principalmente, no caso aqui, tanto da zika como da chikungunya, principalmente da dengue, o paciente não pode tomar aspirina, por exemplo, porque ele pode ter um sintoma e uma ruptura, vamos dizer assim, do intestino. Esse intestino dele pode ter problema e o paciente tem uma dengue hemorrágica. Uma hemorrágica. É, uma dengue hemorrágica e vai vir a óbito. Então, eu estou falando aqui no caso da aspirina, do AES, que é uma coisa que mais se compra e se compra em supermercado em todo canto. A aspirina é um dos medicamentos livres. Então, qualquer dúvida que tenha, se possível, corra ao médico. Está com dor de cabeça, está com tontura, dor nas juntas, febre, mal-estar. No caso, está tendo uma dor profunda no fundo do olho. No fundo do olho. Então, a cefaleia é dor de cabeça, né, que nós comentamos. Manchas hoje, principalmente com prurídeo, com coceira. Então, é melhor você não ter o diagnóstico de alergia, então é melhor você ir ao médico, passar por uma triagem e tentar descobrir, será que você não teve? Porque você não vê o mosquito, cara. E outra coisa, como aumentar o número de mosquitos de pernilongo, moriçoca, né? Sim, sim. Muito, muito, muito mesmo. E aí, nesses noites quentes, alternadas, as pessoas deixam a janela aberta, não colocam. Aqui, por exemplo, a moriçoca não tem essas manchinhas brancas aqui. É verdade. Então, o que acontece? A gente, quando comenta isso, diz assim, aumentou muito o número de pernilongo. Mas a gente tem que pensar, justamente, que na hora você foi picado, você não viu se ele está manchadinho de branco ou não. Sim. Então, é melhor. Só vai perceber a picada depois também, né? Depois, no caso do... Agora, é importante que se diga, não é todo o mosquito? Que está infectado também, né? Temos que levar em conta e ter as devidas cautelas. Mas é importante que se diga que um caso irradia diversos outros casos. É, aí tem uma propaganda que diz assim, só a fêmea é que transmite. Tudo bom, vou pegar um mosquitinho e descobrir qual é a fêmea. Se é a fêmea ou não. É, é impressionante. Então, é o seguinte, tem mosquito, tem, usa repelente. Tá bom, até aí está ótimo. Agora, faz o dever de casa em relação à tua casa, ao teu território e faça com que o teu vizinho faça também. Agora, o Brasil, eu digo, eu estou falando de São Paulo, a cidade, mas o estado também, que é o mais rico da federação. Deputado, está preparado para essas grandes endemias? Eu digo isso porque bastou falar da questão do zika vírus e do repelente, eles já desaparecem das farmácias, as pessoas tentam comprar pela internet. Há um sobrepreço, deputado. Quer dizer, mesmo nesse estado de guerra contra o mosquito, parece que a gente acaba perdendo logo de cara, de saída. A gente chama, o Brasil quer ser gesso em tudo, né? É, é o camisa 10, eu quero sempre ser o melhor e dar um chapéu no outro, né? Então, tem que tomar muito cuidado, realmente existe um abuso. Denuncie esse abuso de preço, entendeu? É importante, mas eu estive num super, num atacadista. Sim. E fui comprar panetone para dar de presente, assim, no Natal. E quando eu cheguei lá, passei justamente dos repelentes. A prateleira vazia, o preço absurdo já. Então, eu digo assim, ah, mas o preço aqui está igual a qualquer outro supermercado que não é atacadista. Bom. Então, a coisa é difícil, a situação é delicada. Aí temos dois comportamentos de manada, vamos dizer, de perigo iminente. Ou seja, aquela pessoa que tem o dinheiro pode comprar e comprar o estoque, deixa o outro sem. E aquele que se dispõe a pagar mais também, deputado. Pois é. E muitas vezes é falar não, é consultar preço, falar não, se o preço está fora, não era esse o preço. Então, por exemplo, é outra coisa que se pode fazer dentro do decreto que o supermercado... Tipo lá, preço mínimo e máximo e... O supermercado ou atacadista só podem vender no máximo... Sim. Tantas unidades por cliente. Por compra, é. Exatamente. Deputado, só para provocá-lo também, deputado e médico Luiz Carlos Gondim, do Solidariedade, essa casa vota o orçamento público, orçamento de 207 bilhões para o ano de 2016. São 22 bilhões para a saúde. É a terceira fatia do orçamento. Primeira educação, 40 bilhões. Depois, segurança pública e administração penitenciária. Os dois somados, 24 bilhões, depois a saúde. Dinheiro para a saúde é um sorvedor. Pode colocar muito mais e se gasta mais, porque as demandas são infinitas aí também. O senhor acredita que o Estado está também preparado para colocar mais recursos nesta guerra contra o Aedes aegypti, combater a dengue, a chikungunha e o zika vírus? Olha, com a inflação que nós temos, não está preparada. Eu vou explicar o que acontece. O orçamento do ano passado, ele era de 100 bilhões de dólares. Dava duas vezes o orçamento da Argentina. O orçamento esse ano são 50 bilhões de dólares. Tem que lembrar que o dólar subiu para 3,87. Quase dobrou o valor do dólar. Eu estou mostrando isso para vocês para que se imaginem o seguinte. O brasileiro não ganha em dólar, mas a inflação vem galopando. Então, nós estamos passando essa fase muito difícil política. Espero que esse povo acabe de brigar e não prejudique mais a população do que o que está prejudicando. Mas até aqui, que esses produtos, normalmente alguns são importados, vai e se vai pagar mais caro. Até no repelente. Então, eu estou falando do repelente aqui, mas o que acontece? Até nisso aqui no repelente você vai gastar... O princípio ativo é importado... Uma vez e meia, às vezes o preço que era o ano passado. Pois é. Então, é natural que o fabricante repasse isso para o comércio e o comércio também repasse para o consumidor. Deputado, eu tenho que ouvir também do senhor, como político, como deputado e como médico também, o que o senhor sente da população quando se fala da DEM. Parece que a batalha já está perdida. Todo ano, a gente coleciona centenas, milhares de casos, se gasta cada vez mais com internação, com absenteísmo, as pessoas que não vão trabalhar, faltam no emprego. Ou seja, como combater um mal que afeta esse país tropical de norte a sul, deputado? Parece que nós já perdemos essa guerra. Olha, deixa eu te explicar uma coisa. Aqui eu vou tirar a culpa, não são de todos os políticos. O ano passado, nós fizemos um programa como esse, comunicando que nós deveríamos investir mais. Fizemos um trabalho que é uma moção ao governo federal, para que pudesse investir na parte primária, que é a parte preventiva. E para o governo do Estado fizemos aqui projeto, fizemos indicação, mostrando que ele tem que ter, até eu chutei um número absurdo de agentes, que eu digo assim, olha, gente, nós temos que ter, se precisar de 200 mil, põe 200 mil agentes. Se precisar de 50 mil, põe 50 mil. Agora, o que acontece? Justamente na fase pior, que seria novembro, dezembro e janeiro, ou então dezembro, janeiro e fevereiro. Onde nós vamos ter mais aglomeração de gente, nós vamos ter mais pessoas que viajam desde sua casa fechada. A situação é bastante delicada. Pega um período de férias, as pessoas vão... Aí são picados pelo mosquito fora daquela região... E volta para cá... Voltam trazendo e disseminam, disseminam a doença. É importante que se diga que um caso é capaz de multiplicar centenas, milhares. Então a gente, ela não passa de uma pessoa para pessoa, mas... Sim, mas um mosquito pica este, que pica outro, que pica outro e assim vai. E assim por diante. Então, na realidade, o que nós temos que fazer é justamente essa prevenção. Vamos multiplicar, por favor, seu secretário de saúde, seu governador, o número de agentes, ou triplicar como que se possa fazer para que nós possamos diminuir esses pacientes que sofrem e que às vezes não tem nem onde tomar uma internação, principalmente um soro, uma hidratação, com aquela cefaleia intensa, febre, e ele não consegue ser internado por falta de vagas. E vamos dar também condição para que os hospitais mais simples, aquelas santas casas mais simples, elas possam ter produtos para hidratação. Sim. Porque até isso falta. Até isso falta. Então eu, nesse minuto, é um apelo que eu faço ao governo do Estado, que dê uma atenção, principalmente aquelas santas casas que estão lá na ponta, me entendeu? Pode ser no extremo da fronteira com Minas, no extremo da fronteira com Mato Grosso, do Rio de Janeiro, Paraná, mas nós temos que fazer e dar essa atenção. Olhe para os municípios mais pobres e cobre a todos que façam a sua parte do município, do secretário municipal e do prefeito. E aqui nós temos que fazer o governo fazer a parte dele com o secretário de saúde. Não vai faltar, não vai faltar energia, não vai faltar disposição nossa e do seu mandato para combater o mosquito transmissor. Muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes à TV Assembleia SP. Muito obrigado e nós estamos aí dispostos, cobrando o governo, para que aumente mais o número de agente no combate à dengue. Sucesso. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Luiz Carlos Gondim, do Solidariedade. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência. Meus First Meus First